Olá, olá, comunidade sustentável! Seja bem-vindo ao áudio cast do Green Business Post, os principais conteúdos sobre impactos socioambientais. Esse é um oferecimento de KeepFlux, uma extensa variedade de recursos voltados à gestão de comunicação interna, conteúdo e processos empresariais. Saiba mais em keepflux.com. Meu nome é Lena Sakai e sou fundadora do Green Business Post. Fique comigo e ouça o resumo da segunda confraria de negócios sustentáveis, a Cone, que preparei para vocês. O evento ocorreu na PUC e contou com trocas de conhecimentos sobre a urgência dos impactos positivos, a licença social e a metrificação dos impactos organizacionais. Além disso, nosso convidado, Otávio Yamanaka, trouxe sua experiência com a startup Confirmate, que possui tecnologia para a indústria colaborar com 12 ODS da ONU. Não é incrível? Então vamos lá! Durante a segunda edição da confraria de negócios sustentáveis, Cones, na PUC, encontro organizado pelo Green Business Post para disseminar a sustentabilidade organizacional, Otávio Yamanaka foi convidado para compartilhar sua experiência como fundadora e CEO da Confirmate, startup de tecnologia que oferece otimização de processos de manutenção industrial. A ideia do encontro é trazer representantes de organizações para dialogar sobre os impactos sustentáveis em seu setor. Inteligência Coletiva Nessa edição da confraria, os participantes levantaram algumas questões durante o bate-papo. A urgência dos impactos positivos Para nós da comunidade sustentável, as questões sociais e ambientais são extremamente urgentes e podem parecer óbvias, e isso pode gerar frustrações. Pois o ritmo para disseminar o assunto para quem não é da área é lento. Não é nesse ritmo de urgência que as pessoas, as outras comunidades, os governos, os países, o mundo caminha. A não ser em casos que geram pânico, como o que está acontecendo atualmente com a propagação do coronavírus. As questões socioambientais e diversas outras não chegam a esse nível de emergência na vida das pessoas, e por isso, para quem não é imerso no assunto, é muito mais demorado o processo de entendimento, absorção, envolvimento, para então engajar-se. Pode levar vários anos para caminhar do conceito à prática de forma massiva. Licença Social Cada vez mais as pessoas percebem o impacto do meio ambiente na vida delas e os direitos que possuem. O aumento da cobrança por boas práticas, por impacto sustentável, fortalece um conceito que está se disseminando entre grandes organizações pelo mundo, a chamada Licença Social. Desde o caso Shell Brandspar, no qual ativistas do Greenpeace conseguiram engajar a população, principalmente da Europa, a boicotar produtos da Shell para evitar o afundamento de uma plataforma de petróleo no mar. As organizações começaram a perceber que a opinião das pessoas, comunidades, fornecedores, parceiros, investidores e stakeholders importam. Todas as organizações precisam de pessoas, dinheiro, ideias, materiais. Isso vem desses stakeholders. Portanto, é importante trabalhar o bom relacionamento com essa comunidade de pessoas para conseguir a Licença Social para operar. Esse é um dos grandes motivos para trazer a sustentabilidade para a estratégia organizacional. Adoção e metrificação de práticas sustentáveis pelas organizações As organizações possuem um ritmo que dificilmente permite a adoção dessas práticas por mera bondade. Elas foram criadas para resolver problemas específicos e os impactos positivos devem estar ligados a sua cadeia de valor e estratégia, primeiramente para que as questões socioambientais possam se tornar parte da operação e, consequentemente, da cultura organizacional. Então, levando em consideração a grande cobrança por impactos sustentáveis que vemos na comunidade, e diferente do que muitos pensam, as organizações não devem sair adotando qualquer prática para imitar concorrentes ou porque está na moda. Ela precisa realizar um trabalho bem pensado, atrelar as práticas à cadeia de valor, para facilitar a integração da causa sustentável e subir ao próximo passo de metrificação dos impactos. A startup convidada da segunda edição da CUNIS possui uma tecnologia que possibilita a coleta de dados em tempo real, o que poderá elevar o setor, principalmente da indústria, ao patamar da metrificação de seus impactos. A startup A Confirmate é uma tecnologia de gestão de manutenção, com abertura de chamado, fornecimento de passo a passo de processos operacionais e geração de relatório em tempo real das atividades. Ela surgiu para substituir os inúmeros formulários em papel que operadores precisavam preencher à mão ao realizar seu serviço. Além de guiar as operações de acordo com as normas de segurança. Os setores de atuação atualmente são saneamento, petróleo e gás, mineração, papel e celulose, varejo e educação. A tecnologia da startup iniciou seu desenvolvimento em 2012, devido à demanda do setor da indústria, três anos antes do lançamento dos 17 ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas. Durante quatro anos, ela enfrentou com grande dificuldade o desafio de acesso e tração no mercado. Durante esse período, os empreendedores se viraram nos 30 para sobreviver, contando com apoio familiar, de amigos e de sócios, arriscando quatro anos de tempo e trabalho por um negócio que poderia não dar certo. Foi a partir da participação no programa Braskem Labs que a Confirmate entrou em contato com os ODS e descobriu que sua tecnologia colabora para a indústria atingir 12 deles. Os 12 ODS para a indústria Seguindo a lógica de apresentação de Otávio Yamanaka, fundadora da Confirmate, a que seguem, de forma resumida, os 12 ODS que a Confirmate colabora para a indústria impactar. ODS 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura A adoção da tecnologia da startup é uma forma de inovação, já que os processos serão otimizados por meio da digitalização e inteligência artificial. A coleta de dados mais preciso por meio eletrônico possibilita a geração de relatório em tempo real, além do acompanhamento de operadores em campo no mapa, também em tempo real, o que possibilita otimizar logísticas. Com a atuação em multinacionais e com planejamento de internacionalização, a startup poderá impactar além das fronteiras brasileiras. Do ODS 9, a Confirmate colabora com as metas. 2. Aumentar significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no PIB. 4. Eficiência, aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos. 5. Melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação. 6. Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em países em desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países africanos, aos países menos desenvolvidos, aos países em desenvolvimento sem litoral e aos pequenos estados insulares em desenvolvimento. 7. Agrinação de valor às commodities. 8. Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação nos países menos desenvolvidos. 8. ODS-8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Com o uso da tecnologia da Confirmate, as indústrias conseguem 10. Reduzir o tempo operacional, hora homem, promovendo menos desgaste físico e mental do trabalhador. 10. Otimização de etapas de processos possibilita eficácia e economia e menos desperdícios de recursos. 11. Aumento de satisfação de clientes finais melhora a relação comercial, 11. A fidelização e melhora a imagem organizacional para a entrada de novos clientes. 12. Redução de glosas contratuais mantém a fluidez de trabalho. 13. Asegurar conformidade nos processos protege o trabalhador de possíveis erros humanos ou situações de risco à sua vida e de seus colegas. 13. Com isso, do ODS-8, a Confirmate colabora com as metas. 14. Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação. 15. Melhorar progressivamente até 2030 a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental. 15. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores. 16. ODS-16. Paz, justiça e instituições eficazes. 16. Com a digitalização de processos, captura de dados mais confiáveis, os relatórios em tempo real fornecem transparência, confiabilidade e reduz fraudes. 17. Do ODS-16, a Confirmate colabora com as metas. 17. Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. 18. Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. 19. ODS-4. Educação de qualidade. 20. Para os trabalhadores poderem utilizar da tecnologia, é necessária uma capacitação sobre o sistema e sobre as normas de trabalho, os riscos envolvidos, os cuidados da saúde e como evitar acidentes e os equipamentos necessários de segurança. 20. O perfil de trabalhadores são de pessoas com menor grau de formação, mas com o uso da tecnologia, houve maior aderência às normas e procedimentos e o aumento da qualidade das informações. 21. Do ODS-4, a Confirmate colabora com a meta. 22. Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. 22. ODS-3. Saúde e bem-estar. 23. Como a Confirmate possui clientes atuantes em plataformas offshore, capacitar e conscientizar os trabalhadores sobre questões de higiene e limpeza é fundamental para a salubridade do ambiente de trabalho. 24. Do ODS-3, a Confirmate colabora com as metas. 23. Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas e combater a hepatite e doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. 5. Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool. 9. Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo. 13. Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde. 10. ODS-1, erradicação da pobreza. O operador do sistema Confirmate é um público mais vulnerável, com grau baixo de escolaridade. Com a implementação do sistema, eles são capacitados e educados, e isso possibilita que eles se tornem profissionais mais valorizados e com possibilidade de seu aumento de renda e cargos. Do ODS-1, a Confirmate colabora com a meta 1. Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida com pessoas vivendo com menos de 1,25 dólares americanos por dia. ODS-10, redução das desigualdades. Com a tecnologia disponível, os operadores precisam de capacitação apenas, o que elimina qualquer tipo de discriminação para a realização do trabalho. Do ODS-10, a Confirmate colabora com as metas 2. Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. 3. Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados. ODS-11, cidades e comunidades sustentáveis. Com o auxílio do sistema da startup, indústrias podem controlar suas emissões de poluentes no ar e evitar o grande desconforto que cidades em torno delas sentem. Do ODS-11, a Confirmate colabora com a meta. 6. Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. 7. ODS-6, água potável e saneamento. 8. ODS-7, energia limpa e acessível. Atuando em embarcações offshore, local que todos a bordo moram durante o período de trabalho, é um ambiente de extremo risco de contaminação de alimentos e água, além de transmissão de doenças. Sem contar com os riscos dos processos industriais. A tecnologia Confirmate sistematiza processos para garantir a segurança de todos a bordo. O sistema colabora com o manejo dos resíduos alimentícios e, no geral, gestão da água e todos os processos industriais, que envolvem materiais perigosos e danosos ao meio ambiente. Já no setor de energia, a Confirmate é utilizada para otimizar os processos de geração e transmissão de energia elétrica das indústrias. Do ODS-6, a Confirmate colabora com as metas. 3. Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas resíduais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente. 4. Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água. 6. Até 2030, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. 8. Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Do ODS 7, a Confirmate colabora com a meta. 1. Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. E por fim, ODS 12, consumo e produção responsável e ODS 13, ação contra a mudança global do clima. O sistema da startup sistematiza processos e pode parecer inacreditável para quem não é da área industrial, mas como os espaços são muito grandes, os funcionários numerosos, a incontável quantidade de ativos para gerir, existe muita perda, falta de registro, esquecimento, dados errados e assim por diante. Com a tecnologia, isso tudo não acontece. Tudo deve ser registrado ou o serviço não fica finalizado e os supervisores podem sempre acompanhar em tempo real. Então, há uma eficiência no uso de recursos imensa, redução de perdas e desperdícios louváveis, no sentido daqueles que lidam com isso diariamente, e é possível ter mais tempo e atenção aos impactos ambientais e sociais. Então, com o aumento da produtividade, a indústria consegue criar mais processo para ganhar eficiência no consumo e produção, impactar de forma mais sustentável, seja nos resíduos, seja nas emissões de gases de estufa. Do ODS-12, a Confirmate colabora com as metas. 2. Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais. 4. Até 2020, alcançar o manejo ambiental saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida deles, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para água, ar e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente. 5. Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio de prevenção, redução, reciclagem e reuso. 6. Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios. Do ODS-13, a Confirmate colabora com as metas. 3. Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima. 5. Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos. Inclusive, com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. Gostou do resumo? Compartilhe nas redes sociais. Gostou do resumo? Gostouoo! E aí E aí E aí E aí E aí Não perca nossos próximos eventos Agora contamos com nossa comunidade no Meetup Rede social para postarmos nossos eventos físicos e online Da comunidade Green Business Lá você poderá ser notificado dos próximos eventos E colocá-los facilmente em sua agenda Acesse meetup.com.br E siga nosso audiocast E não perca os principais conteúdos para negócios sustentáveis Green Business Post Positiva impactos para a sustentável comunidade